No quadro Viver Bem de hoje, destaque para a campanha Novembro Azul, que chama a atenção para os cuidados com a saúde do homem. A campanha tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a população masculina sobre a importância da realização das consultas e dos exames preventivos. Sobre o assunto, o entrevistado é o médico urologista, doutor Sérgio Janseschi, que esteve presente na nossa reportagem, agora há pouco assistimos a reportagem sobre o milésimo transplante de rim do Hospital Policlínica. Doutor Sérgio, urologista, hoje veio conversar com a gente sobre saúde do homem. Boa noite e bem-vindo, doutor. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Doutor, a campanha Novembro Azul chama a atenção para a saúde do homem como um todo, mas também traz um alerta para aquelas doenças que mais acometem os homens e entre essas doenças estão vários tipos de câncer, de próstata, de cólon, de reto. Esses são tumores que apresentam sintomas que a pessoa pode sentir desconfortos e desconfiar da doença, doutor? Sim, para cada órgão, especificamente a próstata, por exemplo, que é exclusiva do homem, e essa campanha surgiu na Austrália em 2003, justamente para chamar a atenção para que os homens procurem os exames preventivos. Em relação ao sintoma da próstata, basicamente é em relação à mixão. começa a haver uma alteração no fluxo urinário, a frequência urinária aumenta, o paciente passa a ter que urinar mais vezes à noite, demora para começar a fazer xixi, às vezes tem algumas gotas no final da mixão. E lembrando que esses sintomas, eles no início não existem. Então, o tumor de próstata, quando ele é inicial, que é o momento ideal de fazer o diagnóstico, ele é assintomático, assim como existem alguns homens que têm sintomas e não têm câncer, ele tem o crescimento prostático benigno, chamado hiperplasia prostática benigna. Então, são duas doenças diferentes, uma é a contingência da idade, conforme os anos vão passando, a próstata cresce, e a outra é a segundo câncer mais comum no homem, e é uma doença que mata muitos homens e que é curável, na maior parte dos casos, quando diagnosticado precocemente. Doutor, existem fatores de risco para o desenvolvimento desses tumores, em especial o câncer de próstata? Sim, alguns fatores raciais, algumas etnias têm uma frequência um pouco maior, filhos, netos, sobrinhos de homens que tiveram câncer de próstata mais cedo, têm uma chance um pouco maior, a obesidade, o sedentarismo, a dieta muito rica em gorduras, são fatores que aumentam um pouco a chance. O tabagismo, que aumenta todos os tumores, não é diferente com a próstata, não é? Então, são fatores importantes que, se possível, devem ser evitados. E quando se trata, doutor, de saúde, de bem-estar, uma parcela considerável dos homens ainda negligencia a visita ao médico, né? De acordo com o levantamento do Centro de Referência da Saúde do Homem, em torno de 60% dos pacientes já chegam ao hospital com quadros de doenças avançados. Então, doutor, a procura por atendimento médico nos homens, pelos homens, ainda pode ser considerado um tabu, o pessoal ainda tem receio de procurar um médico para fazer exame preventivo? Ainda existe, mas felizmente, eu estou aqui em Porto Branco há 32 anos e vejo que isso mudou muito. No início, de fato, os homens procuravam o atendimento com o sintoma. Hoje, graças a esclarecimentos como esse, e, obviamente, as informações são mais disponíveis a todos, muitos homens já estão fazendo exames preventivos, essa história de que isso é uma frescura, vamos dizer assim, está um pouco atrelado a essa história de que o homem não chora, o homem é forte, não é? Então, não tem tempo para isso. Hoje mudou, os homens, de fato, estão se preocupando mais com a saúde, fazendo exames preventivos e, felizmente, né? Felizmente. Existe uma idade mínima para a procura dos exames preventivos para o homem? Especificamente, nessas doenças prostáticas, câncer de próstata, a partir dos 45. A gente recomenda, no que entra na idade adulta, começar a fazer os exames gerais, aferição de pressão, colesterol, isso tudo, quanto mais cedo começar a fazer, melhora a chance de uma sobrevida mais longa e mais feliz, não é? Tá certo. E quando a gente fala de prevenção, doutor, que hábitos podem fazer a diferença aí para que o homem tenha uma qualidade de vida melhor, diminua as chances e os riscos de desenvolvimento de cânceres, tumores e outras doenças também? Muito bem. O principal é o tabagismo, né? Se o indivíduo tem o azar de ter esse vício, tentar o quanto antes parar de fumar. Exercícios aeróbicos, atividades físicas, manter o peso adequado, evitar o excesso de bebida de álcool, a dieta com excesso de gordura e, evidentemente, que os exames preventivos passam a fazer parte dessa estatística que melhora a sobrevida em caso de aparecer as doenças. Mas, sem dúvida, uma vida mais saudável, assim como protege as doenças cardiovasculares, no caso específico do homem, a atividade sexual, ela é dependente de uma boa condição do sistema vascular e as medidas preventivas para o câncer de próstata são as mesmas preventivas para tentar evitar o infarto e as doenças cardiovasculares. Então, a saúde como um todo vai melhorar e também as chances de ter câncer de próstata vão diminuir. Para os homens aqui, encerrar a nossa entrevista, né? Para os homens que estão nos acompanhando e não fazem nenhum tipo de atividade física, mas agora com a entrevista acendeu um alerta. Vale a caminhada, doutor? Vale incluir mais frutas, verduras, legumes na alimentação? Diminuir o álcool, como disse o doutor? Quem fuma, procurar aí parar de fumar? Tudo isso ajuda, né, doutor? Certamente. A caminhada vigorosa, três vezes por semana, é mais que suficiente. Então, não há necessidade de virar um atleta profissional nem nada. Simplesmente fazer esses cuidados no dia a dia e certamente vai ter uma vida mais saudável. Tá certo. Então, sobre a saúde do homem, o entrevistado de hoje foi o médico urologista, doutor Sérgio Janseschi, isso que esteve conosco. Doutor, eu agradeço mais uma vez a sua presença, os esclarecimentos, falando sobre a saúde do homem, campanha Novembro Azul. Obrigada. Imagina, é um prazer.